Ninguém quer muito médico na vida do outro, pelo contrário, a gente quer que você nem precise vir até aqui, os consultórios, né, falando em consultório, porque a gente não quer que você precise vir pra cá. Salve, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Eu sou Gessé Salvador, estudante de medicina, e hoje aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando num consultório, tá? Cheguei mais cedo que os pacientes aqui no hospital, então eu decidi gravar esse vídeo rapidinho. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho, se você gostar desse vídeo, deixa o seu gostei, pra eu ficar sabendo que foi legal, e você pode me seguir lá no Instagram, ou a SalvaDoutor também, pra gente ter um contato mais próximo, se você quiser. Basicamente, o que eu queria falar com você hoje é o seguinte, depois que a gente entra na faculdade de medicina e vai passando os anos de estudo, a gente vê algumas impressões erradas que tinha da medicina. Uma delas é você achar que vai entrar e aprender a curar as pessoas. Você não vai aprender a curar as pessoas, tá? Sinto muito te informar que na maioria das vezes você vai ajudar as pessoas a darem as próprias condições pro corpo se curar. Essa é uma lei, né? Em segundo lugar, na maioria das vezes você é a pessoa que faz menos coisas. A maior parte desse processo tá nas mãos dos pacientes, tá na mão de quem tá sendo atendido. Porque, embora a gente possa muitas vezes fazer procedimentos, intervenções, na grande maioria das vezes a medicina é feita com a instrução, ensinando o paciente o que ele precisa fazer pra ele mesmo se ajudar. Pra ele mesmo conseguir dar as condições pro corpo ali se ajudar e conseguir viver uma vida com mais qualidade de vida, com menos sintomas, mais soluções e menos problemas. E um dos erros mais comuns que acontecem nos pacientes e em relação médico-paciente é a mentira. E eu quero te contar uma coisa agora, o maior prejudicado pela mentira que você conta pro seu médico é você mesmo. É o maior prejudicado. Se você é uma gestante, na verdade, às vezes tem alguém que tá mais, sendo mais prejudicado que você mesmo, que é o seu bebê. Mentir pro médico é a coisa mais tosca que você pode fazer uma vez que ele tá ali pra te ajudar. E é melhor que você, naquele momento, pague um preço um pouco mais caro por falar a verdade, do que você pague essa mentira agora no débito, que é bem baratinho, e lá na frente você pague com juros o problema que você criou por não contar a verdade. A verdade, ela sempre vai valer a pena. Isso é um negócio que eu tenho que te falar assim e bater nessa técnica sempre. A verdade sempre vai valer a pena em todas as áreas da sua vida. Seja verdadeiro, fuja da mentira. Não existe mentira do bem. Se você tiver que escolher entre a verdade dura ou a mentira, ela é escolha a verdade dura sempre. Enganar-se próprio é o caminho pra ser mais infeliz e mais doente também. Se não alguém faz aniversário, o que você deseja? Muita saúde, muita paz. Ninguém deseja muito médico, né? Porque ninguém quer muito médico na vida do outro. Pelo contrário, a gente quer que você nem precise vir até aqui os consultórios, né? Falando em consultório, a gente não quer que você precise vir pra cá. Outra coisa que é muito comum de acontecer são os pacientes não tirarem dúvidas. Meu, se você tá com dúvida, pergunta. Não saia do consultório, não saia da consulta sem tirar as suas dúvidas. O que adianta você ir até lá pra ser instruído e na hora de tirar as dúvidas ficar com vergonha? Segurando pra si perguntas que você poderia ter a resposta ali naquele momento. Nem sempre o profissional de saúde vai ter todas as respostas pra te dar e vai poder te ajudar de todas as formas. Porém, é obrigação dele te falar o que ele sabe e te instruir da melhor forma possível. Tem uma história que eu ouvi de professor uma vez, que é sobre um paciente que ele foi tomar uma injeção. E aí o médico perguntou pra ele, você já tomou essa injeção? E ele disse, já. E o médico falou, então beleza. E foi lá e aplicou a injeção. Naquele momento, o paciente teve uma reação muito forte, aquele medicamento, a gente fala de uma reação anafilática. Então aquele paciente começou a passar mal, tudo que era de emergência começou a ser feito pra ele conseguir sobreviver com a situação. Deu certo, tá? Quando o paciente retornou, o médico perguntou, mas você não disse que já tinha tomado essa injeção? E o paciente falou, já, já tinha tomado e aconteceu a mesma coisa que hoje. O que o médico queria ter perguntado é se o paciente era alérgico àquela medicação. E ele perguntou simplesmente se já tinha tomado. Foi um erro médico? Com certeza, o médico, ele aconteceu. Ele devia ter perguntado de uma forma diferente. Porém, o paciente também, ele tem os erros pela própria saúde. Ele poderia ter dito, já tomei e aconteceu isso. O princípio aqui é esclarecer dúvidas. É bom pros dois lados, tanto pro médico quanto pro paciente. As dúvidas têm que ser esclarecidas. É por isso que os médicos fazem tantas perguntas, né? A nossa investigação é baseada nas respostas do paciente. E se o paciente quer ter também um melhor cuidado da sua própria saúde, tem que fazer perguntas pros médicos. E nesse exato momento chegou o primeiro paciente do dia. Eu parei de gravar e fui atender. Então, esse vídeo ficou sem o final gravado aí em vídeo. Um abraço pra você. Fica com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.